Qual é, Sabiá? Procede o papo. O Rubem tá de maldade contigo, irmão. Ele tá mal intencionado já faz mó tempão, pássio. Mas esquece que ele é minha cria. O carro preto vai passar, mano. Quando passar, pássio. A RB vai morrer. Vai morrer na nossa mão, pássio. Alguém bateu pra dona Jacir pra ela fazer esse comentário. Sabiá tá pagoando ela no QG, parceiro. A hora é agora, pássio. O mando tá dado, viu? Pode bater pra geral. Agora vai. Olha aí, Claudio. Tudo bom? Tranquilidade, meu irmão. Muito demais, boa. Ué, os caras tão vindo, mané. Mete o boi lá. Vai morrer. Ué, Brau. Sabiá tá aí dentro? Valeu. Vai, bagulho, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Abertura Perdeu, negão. Siga pra quem mora, negão. Perdeu, negão. Ai, ai, que perdi, que perdi. Des, volta aqui! Ele até o negócio. Agora eu quero ver você cantar. Canta! Tu é minha cria. Tu vai morrer na minha mão. Algema! Algema! Perdeu! Perdeu! Sabia tá preso. Rubinho baleado. Cadê Rubinho? Cadê Rubinho? Algema! Algema! Aí, Carine! Carine! Mataram a Lorentzinha! E aí, comunidade! Agora eu que tô no comando! Eu que tô de frente! O... Novinha! Eu quero te ver contente! Amém.